Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu acho que é isso que vocês vão gostar Eu abri no Alol! Vem uma soltinha, tá gente? Se inscreva no canal, sininho da noite, pra não perder todos os vídeos novos Tá bom, gente? Tá vendo aquele vermelho lá embaixo? Você aperta no vermelho, vai aparecer no sininho e dá o joinha, assim Assim, ó, eu vou gravar bastante vídeo, para blá blá blá, então vamos começar, né gente? Então, vamos lá Pode que abrir isso aqui Tem plástico Olha, gente, ela olhinha como ela fofa Olha como ela bonitinha Vira a cabeça Olha a pessoa Hum, ela assim, ó, 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 tem a tinheirinha ó Olha a bonitinha, a rosa, a tinheirinha, super, bonitinha, de princesa, que o vestido aqui, o safadinho, ó, viu? essa é a série um dá para saber que tem aqui dentro cadê o zíper vamos começar aqui no zíper a não gente não vai zíper quebrar gente aqui tem as camadas vai ter sete agora cadê o zíper o alô é verde o alô é verde agora que o zíper tá quebrado a loja dá para saber que é verde abro aqui mas eu não vou abrir porque tá com defeito também a não vendi que é que bosta não vendi que a gente é uma falsa a gente olha gente olha como ela é cadê a mamadeira a mamadeirinha dela a bolsinha oxê ó gente vem em frente ó a bonequinha bem funkeira né mãe ó olha o pente que é mais fofo pequenininho aqui é a bolsinha ó aqui é a mamadeira gente ela abre aqui ó e aí põe na boneca não dá não dá calma aí vou fechar aqui cadê cadê o negócio cadê meu assim ó ó óia e ó ó 3 eu tô vc agora vou fechar aqui Vamos ficar bem tentado para mão conseguir e bebê ó rim visual Ah Mensch como é legal você pode for amanhã daqui ó ó o e Tem como pôr assim Cadê a ossinha? Aqui Aqui Que isso Vê gente, você pode segurar Que legal Ou você pode estar aqui E pôr a bonequinha Aqui E aqui gente, o lugar dela De sentar aqui Ela senta aqui E come Também tem como assim Você tira Ela Deixa eu tampar porque fica soltando toda hora Esse negócio Gente, foi isso E será que você tem gostado Ela é um pau Eu não sabia Mas é bem legal Eu não falo Né gente? Se vocês gostaram desse vídeo Já dá muito like Like, like Vai ter meta A meta de like vai ser 50 mil likes Eu sei que você consegue Se inscreva No canal do Carol Quanto mais se inscrever Que é melhor pra ela Tchau Beijo no coração Tchau Até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo vídeo E aí Carol líder E aí